Rasga no paredão Isso é chicão do piseiro Daquele jeito Pivete é sal Olha as curma de passar no mal Que legal Hoje já desçou nenhum canal Tá nevando em portal Já resgata o manau Mas vai pela sombra E tá andando com Deus Nunca se assombra Os homens tão na esquina Cortando a lombra Piozita na titã Vai cortando a onda Nunca vi mais grande Com a verdade a peca de reluto Ninguém sabia eu quero Todo mundo mundo Vai botando a fé no sobmudo Tá hora tu vai acabar tomando susto Olha o caminhão do elemento É o passo, é belento Vai fechando o tempo Ganhar um faca na cintura Disposição pra tomar Duas viatura Ponta dancita é uma mistura Morando na praia Mesmo assim a vida é dura Pra gerar suave Do nada o clima muda Vai passar na frente A máquina que tem costura Ela tem costura Vai, vai Quadrada na beca de veludo Ninguém sabia eu quero Todo mundo mundo Vai botando a fé no sobmudo Na hora tu vai acabar tomando susto Se adianta tu tá enterado Que o nega é considerado E andar com vários do seu lado Da West pra zona sul É o terror do Pirambu Veio pra arrastar todo mundo É ele que faz a feira Que traz a cera É rapim, quer a bagaceira Tu quer o besta, é a nada Muita experiência, dez anos de caminhada Tá sempre se arriscando Na missa nunca deu falha Poder da minha beca de veludo Ninguém sabia eu quero Todo mundo mundo Vai botando a fé no sobmudo Na hora tu vai acabar tomando susto Vai queimar tomando susto